Ela só quer viajar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos vinhos correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero me ver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém for me perguntar Diga que eu só vou voltar E depois que me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos vinhos correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Vou por aí a procurar E pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Deixe-me ir, preciso andar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Deixe-me ir, preciso andar Vamos por aí a procurar Vamos por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Procura e a procura E pra não chorar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar No drop alucinante, constante da onda eterna Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra eu só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar No drop alucinante, constante da onda eterna Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Ela só quer viajar Ela só quer viajar